Olá pessoal, nessa aula vou apresentar pra vocês um case prático da minha experiência profissional na implantação do Agile e na implantação do Scrum. Eu vou tratar mais como tópicos e na nossa conversa a gente vai entrar em mais detalhes. Então, vamos lá, vamos começar a falar. Qual era o nosso cenário? Era a implantação do Scrum e de métodos ágeis em departamento de TI de uma empresa de distribuição, tá? Então, só pra vocês entenderem um pouco melhor, como a empresa era de distribuição, o departamento de TI em si não tinha uma visibilidade muito grande da empresa. Era um departamento que auxiliava as áreas, mas era um departamento que não tinha muito investimento, ele apenas mantinha o sistema funcionando e não existia uma visibilidade. As pessoas não enxergavam o resultado entregue pelo departamento e, consequentemente, não enxergavam o seu valor. Achavam que era apenas um apoio para as áreas firmes da empresa, onde na verdade a TI se encaixava como sendo um ponto estratégico para o negócio. Então, essa empresa de distribuição, esse trabalho iniciou, acho que no início de 2014, no meio de 2014, pra falar a verdade, e foi um trabalho que seguiu aí por cinco anos anos, e foi um trabalho bem interessante. Só pra contextualizar, essa empresa, essa distribuidora, ela tem mais, na época tinha mais de cinco mil funcionários, tava fazendo trabalho no Brasil todo, especialmente norte, nordeste, nordeste, sudeste, e tinha várias filiais em que um único departamento de tecnologia tinha que dar suporte. Então, qual era o cenário inicial do departamento de tecnologia, do departamento de TI, dessa empresa, quando a gente iniciou esse trabalho? Então, era um cenário de descredibilidade do time de TI. Por que descredibilidade? Porque o resultado que ele entregue não estava visível, não era transparente. O time tinha apenas sete pessoas no time de desenvolvimento, três pessoas no time de suporte ao usuário, ao Rapidesc, que fazia na época. A entrada de demanda era descentralizada, então a gente tinha a entrada de demanda por e-mail, sistema de chamada e por telefone. Especificamente eram essas três entradas de demanda que foi mapeado, e acabava atrapalhando muito. Primeiro porque chegavam demandas por telefone, então não vinha um nível de detalhamento legal. acabava se gerando muito tempo para entender o que a requisição queria, o que esse projeto queria. Quem fazia a abertura de projeto era o pessoal da área fim. Então, tinha muita dificuldade nessa comunicação, na entrada de demandas. Havia uma incerteza nos prazos do projeto, o projeto entrava, como não existia nenhuma métrica, a gente não conseguia prever o tempo que um projeto ficava lá, desde sua ideia, a idealização dele, até o momento de entrega. Não se tinha uma expectativa sobre esse projeto, e esse era um dos motivos também, por exemplo, que o departamento de TI tinha essa descredibilidade. Não se trabalhava métricas, como eu disse. Existia a cultura de quem gritava mais tinha sua demanda solucionada. Isso é péssimo. Porque o que acontece com isso aí? Uma pessoa que reclama muito, ela pode ter uma demanda que não é urgente, não é o mais interessante para a empresa. E ela acabava tendo a demanda atendida, simplesmente porque retomava, subia o assunto para a diretoria, e acabava que, no final das contas, a gente não tinha certeza de que as demandas entregues eram as demandas certas para a empresa. E a gestão do time toda era centralizada no diretor da área. Então, o diretor da área, ele comandava tudo, mas é uma diretoria de uma área, de uma distribuidora que tinha N filiais para se trabalhar. Então, era uma pessoa que não tinha muito tempo para poder fazer esse acompanhamento. Era uma pessoa que participava de reuniões estratégicas, negociações comerciais, e ainda tinha que fazer a gestão do time, certo? E eu vou apresentar qual foi o resultado final. Não digo o final, mas no término da minha passagem nessa empresa, vou apresentar o resultado e depois a gente vai discutir um pouco como é que chegamos lá. Então, no final da minha passagem, houve um aumento de investimento de TI, certo? Então, de 7 membros foram para 12 membros, um aumento de 71, quase 72% de aumento no time de desenvolvimento, aumento no time de suporte ao usuário e rapidez em 66%. Isso se deve aos resultados alcançados. Então, o departamento que antes era visto como um apoio e que não tinha credibilidade, no momento da minha saída, esse departamento tirou o jogo, ele transformou o cenário. Ele começou a apresentar resultados onde a diretoria, a alta gestão da empresa enxergou a importância dele para a empresa, aumentou o investimento, aumentou a equipe, a equipe quase que dobrou de tamanho, acho que dobrou de tamanho com os resultados, com os investimentos que ela estava recebendo. Começou a ter prazos planejados e atendidos através de sprintes. A gente teve um aumento na satisfação dos clientes que eram internos, os clientes desse departamento de tecnologia eram os setores da empresa, então houve uma satisfação maior, o trabalho foi feito em conjunto, certo? Foram criadas métricas e indicadores de acompanhamento. Interessante porque essas métricas, além de dar uma visibilidade legal para o trabalho do time, ela serviu também como ferramenta para engajar os membros do time. Então, quando os indicadores eram visíveis para todos, estavam disponíveis para todos, a gente trabalhou a transparência, que é um pilar do Scrum, e essa visibilidade fazia com que as pessoas notassem que elas não estavam indo bem, que a equipe não estava indo bem, e eles conversavam entre si para discutir possíveis melhorias, o que é que poderia ser feito para que os resultados melhorassem, certo? O backlog, que antes não existia porque era com base em quem gritava mais, o backlog começou a ser definido, priorizado, de acordo com a necessidade do negócio, tá? Então, era um backlog que não existia, passou a existir e seguindo uma ordem de priorização. Então, o resultado para a empresa, as ações, o esforço investido para a empresa acabou sendo mais interessante, certo? A gestão do time acabou sendo compartilhada. Então, onde era centralizado um diretor, criou-se alguns cargos de gestão de líderes, e o acompanhamento acabou fluindo de maneira muito mais prática, muito mais fluida, até porque as pessoas tinham o papel específico para aquela função, né? Então, a gente tirou toda a carga de um diretor, ele pôde ser diretor e atuar nas demandas dele, nas atividades dele, e o acompanhamento do time conseguiu ser distribuído, e ter uma eficiência maior para retirada de impedimentos e resolução de problemas, certo? E maior crescimento técnico do time. Então, um time que tinha um desenvolvimento muito mais conhecimento centralizado, existiam pessoas que conheciam muita determinada funcionalidade, e ao longo desses quatro anos aí, ninguém, lógico, conhecia tudo, mas as pessoas começaram a conhecer mais coisas, que acabou contribuindo com o trabalho. Então, elas começaram a dar mais resultado também, porque conheciam mais, não só tecnicamente, lógico, mas conhecimento técnico e no negócio que eles estavam trabalhando. E como esse resultado foi alcançado, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas etapas que nós seguimos, para que esse momento de transformação fosse realizado, e os resultados fossem alcançados. Então, vamos lá. Quais foram os passos que foram seguidos, tá? Então, primeiro, pessoas conhecedoras do ágio se reuniram, procuraram entender as dores da empresa e traçaram um plano de transformação. Só para a gente começar, como é que funciona isso? Não é simplesmente, pessoal, vamos agora implantar o ágio. Quais são as dores da empresa? Geralmente, as pessoas sentem as dores, se sentem incomodadas com as coisas que acontecem. Por exemplo, uma gestão centralizada que demora, o cliente reclamando para o próprio desenvolvedor. Enfim, as pessoas se incomodam por não entregar o seu melhor. Isso é característico do mindset de pessoas que trabalham com agilidade. Elas se incomodam por não fazer o melhor. Essas pessoas se sentiram incomodadas e se reuniram e pensaram como é que a gente pode trabalhar para que a gente melhore essas coisas. Então, elas mapearam quais eram as dores, o que estava incomodando, e em cima disso, nós traçamos um plano de transformação, né? De transformação ágil, na forma de trabalhar e na forma de agir, na nossa postura de time, na apresentação de resultados. Então, primeiro, as pessoas se sentirem incomodadas com alguma situação, com alguma não entrega, com o resultado não sendo alcançado, e se procurou entender o que era o problema e se traçou um plano de transformação ágil aí, certo? Segundo momento, esse plano foi apresentado ao diretor e aos gestores da área, né? Então, foi apresentado à diretoria e à gestão os problemas que estavam sendo vividos pelo time e junto aos problemas, as possíveis soluções, né? Para a gente solucionar essas dores e que a gente atuasse de forma mais efetiva, tá? Sobre esse ponto, eu acho que vale ressaltar que a diretoria e os gestores, primeiro, têm que estar de ouvidos abertos e querer escutar essa sugestão, tá? Se a sua diretoria não dá essa brecha, não dá esse espaço, Então, eu sugiro a você entender quais são os motivadores da sua diretoria e em que momento você tem que ter um espaço, como é que você poderia apresentar. Diretoria, geralmente, se molda muito em resultados. Então, como é que você poderia fazer uma transformação de time naquilo que cabe a você para encontrar resultados e apresentar à diretoria? Então, entenda quais são as motivações da sua empresa, dos seus diretores, dos seus gestores. Entenda quais são essas motivações, trace um plano em cima disso e apresente com a proposta de melhoria de resultado, de performance, certo? Terceiro momento. Definimos papéis, times, responsabilidades e métricas, certo? Então, antes de tudo, a gente precisa saber quem vai fazer o quê. Não adianta eu criar um backlog, eu definir cerimônias, datas de cerimônias, o Scrum, e definir tudo, se eu não sei quem é que vai trabalhar com aquilo. Então, eu precisava ter muito claro quem seriam os P.O.s para o time, o P.O. para o time. Eu precisava ter claro quem iria atuar como Scrum Master, quem iria atuar como desenvolvedor, como iria ser feito os testes, quem iria atuar como gestor do time e quais são as responsabilidades dele, tá? Porque o gestor, ele não se envolveria no acompanhamento das sprints do time autogerenciável. Então, esse momento foi de definição de times, papéis e responsabilidades e métricas para acompanhamento. Então, além de definir papéis e responsabilidades, definimos também as métricas, porque em cima dessas métricas é onde nós iríamos comprovar que as ações que estávamos tomando estavam sendo efetivas ou não. Isso para apresentar aos gestores e aos diretores, tá? Para embasar o resultado do trabalho que estava sendo feito. Quarto a quarto. Toda a equipe participou do treinamento sobre a metodologia e práticas e o porquê de cada coisa, tá? As pessoas que estavam lá, algumas conheciam como funcionava o Scrum, algumas não conheciam, tinham trabalhado em algum momento, mas não entendiam a fundo como é que se trabalhava dessa forma. E, então, resolvemos dar um treinamento para que todos ficassem alinhados da nova forma de trabalhar, da quebra de paradigma, do que a gente esperava deles, de proatividade, de autogerenciamento. Então, foi um momento em que, primeiro, ficou claro quais eram as suas responsabilidades e ficou claro de como é que as coisas iam funcionar, tá? Interessante ressaltar o seguinte. Antes, a gente definiu papéis e responsabilidades. O time de PO teve o treinamento diferente do time de desenvolvimento, porque os papéis e responsabilidades são outras. Então, cada um precisava dominar e entender aquilo que precisava fazer dentro do processo do Scrum, certo? Quinto, com o apoio da diretoria, todas as requisições foram centralizadas em um único canal de comunicação. Isso é algo que a gente precisava, a gente, quanto o Scrum Master, quanto líder e servidores que apoiavam o time, e a gente não tinha essa autonomia para fazer isso a nível de empresa. Então, precisamos contar com o apoio do diretor e esse apoio foi essencial para que nós pudéssemos centralizar essa entrada de demanda. Adequação do ambiente de trabalho com quadros Kanban. Lá, nós trabalhávamos com o Scrum e o quadro Kanban ajudava a organizar as demandas de forma visual e clara, certo? E nós trabalhávamos com quadros físicos, então, colocávamos lá o coxite, iríamos passando, fazendo reuniões diárias em frente ao quadro, certo? Então, nós precisamos fazer um trabalho de adequação de estrutura de ambiente. Rodamos a primeira sprint, tivemos falhas, acertos e aprendizado, certo? Então, essa foi uma grande mudança, porque antes de rodarmos o Scrum, antes de termos a primeira sprint, o time não tinha momento para melhorar, não eram feitas retrospectivas, o time muitas vezes tinha problemas, reclamava dos problemas, mas em momento nenhum ações eram tomadas, né? Então, a partir do momento que houveram sprints, as falhas foram evidenciadas e ações foram tomadas para que elas não voltassem a acontecer. Para cada falha, houveram itens de ações, né? Então, não só reclamava de coisas que não davam certo, então, o time todo atuava para resolver esses problemas e que, para que esses erros não voltassem a acontecer. Isso foi muito satisfatório, muito gratificante, porque o time começou a sentir que as barreiras estavam sendo quebradas, eles estavam conseguindo andar, evoluir, o resultado estava vindo, então, aquela sensação de estou conseguindo fazer alguma coisa estava mais presente no time. Nós não procurávamos culpados, né? E também não apresentávamos culpados, para a diretoria, para os gestores, o objetivo do time era um. E nós respondíamos como um time, então, nós quebramos um pouco essa questão da cultura que existia anteriormente, de se procurar, de acontecer um erro, aconteceu algum problema, foi fulano, foi votrano, a culpa é dele, por conta dele a gente não chegou no resultado, então, foi trabalhado com um time de uma forma de que todos entendessem que não existia culpado, existia o time, e se o resultado chegou, é o time, se o resultado não chegou, também é o time, certo? Então, isso foi trabalhado com as pessoas do time. E, por último, apresentamos resultados, esses resultados comprovados em cima das métricas que tinham sido definidas. Isso é importantíssimo, tá? Por quê? Geralmente, quando você trata de transformação ágil, você muda muita coisa. E para você embasar e ter uma aprovação e um apoio dos seus gestores, stakeholders lá, patrocinadores, você precisa apresentar resultados. Então, isso é fundamental quando você fala de transformação ágil, certo? E quais foram nossos erros e nossos desafios? Então, primeiro, o mapeamento de demandas, tá? No primeiro momento, a gente não considerou demandas de erro, que vinha da operação, implantação de sistema. Então, eram coisas que o time fazia e que a gente não mapeou inicialmente. Então, isso atrapalhou muito no nosso planejamento, no planejamento da nossa sprint. Então, nós fizemos a primeira, a segunda sprint e nós começamos a perceber que estávamos falhando no nosso planejamento porque o time atuava em várias coisas que a gente não estava planejando. Então, esses itens começaram a ser planejados. Mas, Wellington, como é que eu planejo erros de operação? Às vezes, eu não sei o que é, às vezes, chega uma coisa em cima da hora. Então, nesses casos, nós pegamos o histórico, o time passava 30% do tempo dele com erros de operação. Então, começamos a considerar esse 30% de tempo que o time passava e a gente meio que descontava da sprint para poder fazer um planejamento e algo que o time conseguiria atender. Certo? E a partir do momento que o time foi tendo essa consciência das demandas que atrapalhavam quanto tempo eles ficavam geralmente com essas demandas e tal, eles começaram a entender e começaram a fazer um planejamento melhor e a partir das sprints que foram tendo o time foi ganhando uma maturidade então ele conseguiu entender quantos story points ele entregava por sprint e no final das contas esse time começou a ter uma cadência de entrega de story point por sprint certo? Segundo, métricas não foram trabalhadas métricas relacionadas ao negócio iniciamos definimos métricas mas métricas que foram definidas não apresentavam valor de negócio certo? Por exemplo quanto é que a minha empresa está ganhando com o projeto que eu estou entregando em quanto tempo foi entregue quanto eu consegui economizar com isso e essas métricas relacionadas ao negócio são as mais importantes para você apresentar para uma diretoria para que você consiga novos investimentos para o seu setor então nós definimos métricas de time que são importantíssimas para que a gente guie nosso trabalho e saiba onde a gente está errando mas métricas de negócio são importantíssimas para que os resultados que a gente está trabalhando sejam apresentados para a diretoria ou para os seus clientes internos certo? Terceiro quebra de tarefas o time inicialmente como eu disse eles não conheciam o Scrum então a história de usuário chegava lá no planejamento eles faziam uma estimativa lá em StoryPoints e na segunda parte do como eles se amarravam se prendiam um pouco no momento de fazer as quebras então isso foi sendo trabalhado também foram feitos treinamentos e o dia a dia o planejamento você apresentar os itens que não estavam com uma boa quebra e trazer exemplos de como eles poderiam ficar melhor quebrados em tarefas isso ajudou o time a entender o que é quebrar as histórias de usuário em tarefa e depois que ele entendeu funcionou muito bem para as estimativas se ganhou uma curiosidade melhor nas estimativas por eles entenderem e raciocinarem melhor em que atividades iriam se quebrar e também ficou muito melhor na fluidez das atividades então os itens mais prioritários eram atacados primeiros e por ter mais atividades mais pessoas conseguiriam atuar neles treinamento e técnicas aqui os P.O.s não dominavam as técnicas de escrita de história de usuário e conceitos do Univest então é muito comum quando se define um P.O. ele trazer esse P.O. do negócio porque ele conhece bem ele conhece o mercado ele sabe as necessidades da empresa mas se o P.O. ele não tem esse conhecimento mais técnico de como se escrever uma história de usuário do conceito da definição de preparado do conceito do Univest para que a história esteja bem escrita então isso acaba dificultando muito para você passar as histórias para o time de desenvolvimento para você fazer um acompanhamento de médicos de negócio para você conseguir definir prioridades então no primeiro momento os P.O.s não dominavam apesar de nós termos feito o treinamento com eles eles não dominavam isso então precisou ser feito um trabalho ao longo do tempo ajudando muitas vezes trabalhando ao lado ajudando a fazer o mapeamento de histórias de usuário de prioridades para que o time não sentisse no final certo então quando o time de P.O.s começou a ter um amadurecimento nessas técnicas a qualidade das histórias de usuários chegaram melhor e isso ajudou no planejamento do time e isso ajudou para que histórias que estavam encerradas estivessem de fato encerradas porque antes disso o time concluía histórias e se via que tinha gaps na definição na solicitação e tinha que se criar uma nova história então o resultado final que era o que importava para o cliente ele acabava demorando a chegar certo o mindset o mindset das pessoas envolvidas não era ágil isso atrapalhou muito e como a gente tinha uma relação com stakeholders fora do departamento de TI tinham clientes internos lá eles não entendiam a metodologia para eles não interessava o que interessava era o resultado final e muitas vezes acaba vindo cobranças de cronograma ou de quando é que isso vai estar pronto de custo não entender a questão de prioridades tudo é prioridade então eu quero o meu para ontem eu defini prioridade mas para mim isso é importante eu preciso disso até tal dia e não entendia muito bem a dinâmica do scrum como é que a gente trabalhou isso a gente trabalhou isso em uma abordagem mais de gerenciamento de projetos híbridos não faz parte do curso mas eu acho importante ressaltar aqui para vocês porque é algo muito comum de acontecer as pessoas não terem um mindset ágil quererem o resultado cobrar coisas pedir respostas que muitas vezes não tem então a gente trabalhou mais uma linha de gerenciamento de projetos híbrido então time de tecnologia para dentro a gente trabalhou 100% ágil time de tecnologia para fora a gente teve uma abordagem mais híbrida ok e por fim organização então esse é uma lição aprendida e aí eu compartilho com vocês algumas definições da organização em ano encontro com os valores e princípios ágeis definições que eu digo não é nenhuma diretriz de empresa nem nada do tipo mas a forma mesmo de se trabalhar e a de encontro por exemplo questão de centro de curso então existiam equipes dedicadas por centro de curso dentro da empresa mas essas pessoas funcionariam melhor se trabalhassem juntas então essas definições organizacionais acabam sendo uma premissa na hora de você montar o seu time e faz parte do trabalho de quem está fazendo essa implantação de transformação ágil entender essas diretrizes organizacionais para que seja mapeado e que seja estruturado o time para isso então não vale não vale você não deve ir de encontro a essas diretrizes organizacionais porque primeiro é uma definição da organização faz parte dela e você quanto agente de transformação ágil não é seu papel mudar a organização e sim tentar transformar o mindset das pessoas e montar times ágeis de alta performance então entenda essas necessidades da organização e não tente mudar isso entenda adapte para que você consiga ter um time ágil e vá em frente ok bom pessoal esse era o case que eu queria trazer para vocês um case vivido por mim alguns anos atrás e na próxima aula a gente vai falar do Scrum escala nós já falamos do Scrum já falamos dos métodos ágeis e a gente vai falar um pouquinho de como escala esse Scrum então se você tem mais de equipes mais de uma equipe que trabalha no único produto isso se caracteriza como Scrum escala e a gente vai abordar na próxima aula até lá a gente vai falar 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 a gente vai falar